Música Oi, está começando agora mais um AgroRecord. É agora que você fica sabendo de tudo o que acontece no campo. Obrigada pela sua companhia. E a partir de maio, entra em vigor as novas regras para produção de leite no Brasil. As novas regras pretendem aumentar a qualidade do leite. E para entender melhor sobre as mudanças, instituições que fazem parte da cadeia produtiva participaram de um workshop aqui em Goiânia. O evento em Goiânia foi voltado aos representantes dos laticínios. A intenção é esclarecer possíveis dúvidas sobre as novas regras para a produção de leite. As mudanças foram estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no ano passado e começam a vigorar de maneira obrigatória em maio. Os laticinistas devem repassar o conhecimento aos fornecedores, que são os produtores de leite. O objetivo em termos de política pública é aproximar o setor produtivo, produtor da indústria. E com isso, a gente ter produtos mais seguros para o consumidor e desenvolvimento para o setor produtivo. Em Goiás, todas as instituições que fazem parte da cadeia produtiva se uniram para divulgar as instruções. Temos a oportunidade agora com a implementação de uma nova legislação que estará em vigor a partir de maio, a IN 777. Buscamos o aprimoramento e, acima de tudo, o fornecimento de um produto de melhor qualidade ao consumidor. E, felizmente, com o envolvimento de toda a cadeia produtiva do leite, desde o segmento produtivo aos produtores de leite, até mesmo ao processo de beneficiamento e industrialização, onde todos os participantes estão envolvidos e comprometidos nesse processo. Para a qualidade do leite, é fundamental que sejam adotadas boas práticas, tanto pelos produtores rurais, quanto pelos laticinistas. A fazenda e o laticínio devem trabalhar juntos, desde a ordenha, passando pela conservação, até o transporte, para que o produto chegue cada vez melhor ao consumidor final. As novas normas envolvem produção, acondicionamento, coleta e transporte. A indústria de laticínio tem que se adaptar a um bocado de situações que essas normas vieram colocar. Então, a principal dela é a melhoria da qualidade do leite saindo da fazenda. Então, o leite vai sair da fazenda com a qualidade melhor. Então, nós vamos dar treinamento ao pessoal da indústria para que eles comecem a melhorar o leite lá na propriedade. Quem não seguir as instruções vai ter prejuízo. O mercado é cada vez mais exigente. Isso vai ser muito importante para todos nós, para a indústria, para o produtor, para a indústria, porque permite a ela ter um leite de qualidade superior, e, consequentemente, ela poder alcançar outros mercados que talvez não esteja alcançando. Para o produtor, consequentemente, isso remunerará melhor a sua produção. Além de ajudar na divulgação, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária Agrodefesa é responsável por fiscalizar a aplicação das normas em campo. É importante o apoio, a presença da agrodefesa, da fiscalização, para fazer com que eles enquadram, para poder que o leite venha a ser um leite de primeira qualidade. Agora é hora de a gente ficar de olho aqui, na nossa tela, ver a nossa tabela de preços para essa semana. Acompanhe comigo. A soja, o preço médio, a saca de 60 quilos. Em Chapadão do Céu, R$ 67,25. Em Lusiana, R$ 67,25. A variação é negativa em 0,88%. Para essa semana também, a gente acompanha agora o preço médio da Arroba do Boi, à vista em Santa Fé de Goiás, a R$ 140,40. Em Mozarlândia, R$ 140,56. A variação é positiva em 0,49%. Acompanhe com a gente aí, ó. Feijão, preço médio, saca de 60 quilos. Em Formosa, sendo comercializado a R$ 300. Em Corumbá de Goiás, R$ 330. A variação aqui é positiva em 4,97%. E daqui a pouco eu vou mostrar para você uma outra opção de grão. O grão de bico. Você já comeu? Ele é rico em proteínas, vitaminas, mas o preço do grão de bico está lá em cima. Daqui a pouco também tem a nossa agenda de custos para essa semana. Você sabe que quem está mais qualificado tem mais espaço no mercado de trabalho, né? E a campanha do Cicobi que está dando o que falar. A campanha Cicobi Capmais vai sortear 16 carros Etios Sedan e 3 caminhonetes Hilux Zero Kilômetro. Para participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? Acompanhe comigo o vídeo do Cicobi Capmais. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios Sedan e 3 caminhonetes Hilux Zero Kilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capmais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br Promoção autorizada pela CPL. Número 04-0007-00-2018 Viu só? Você não vai ficar de fora dessa, né? Cicobi Capmais. Eu também estou de olho em uma caminhonetando esse aí, viu? Alimentos orgânicos estão cada vez mais na moda. Pensando nisso, um hotel aqui em Goiânia plantou uma horta na cobertura do prédio. A Ivana Oliveira foi conferir. Humberto colhe na horta ervas para o suco, chá e temperos para alguns pratos. Ele é chefe de um conceituado hotel de Goiânia, mas gosta de ser chamado de cozinheiro. Essa mistura do simples com qualidade é a pegada de tudo aqui. Essa vista linda que nós estamos vendo é da horta, que fica no oitavo andar do hotel de luxo. Humberto foi quem criou e quem plantou muitas dessas espécies. Humberto, começaram com mudinhas e hoje nós temos uma infinidade de variedades. Exatamente. Essa horta urbana a gente começou com as de tempero, as mais tradicionais, o manjericão, o alecrim, o tomilho e o hortelã. E avançamos para as medicinais, as de tratamento para o cabelo, como é o caso da babosa, as mais simples dos quintais da gente. O hotel aproveita todas as embalagens para fazer as mudas, galões, caixas de leite, vasilhas de isopor e para adubo, casca de ovos. Outra ideia super interessante da horta é ter aqui plantas do cerrado. Está vendo aqui esse vidro cheio de caretas de caju? São realmente das frutas que vieram do cerrado. Aqui a gente já tem inclusive algumas mudinhas de cajuzinho do cerrado. E outra coisa legal que tem aqui é a baunilha do cerrado. Ela ainda está bem pequena, vai começar a dar as favas daqui a dois anos. Mas a ideia é ter várias dessas plantas, principalmente para os hóspedes que não conhecem essa realidade do cerrado goiano, ter um primeiro contato. E aqui tem muita planta conhecida das antigas, taioba, que agora está na moda. A gente acabou de ver ali a taioba, muito comum nos quintais goianos. Mas nesse outro cantinho aqui tem a sensação do momento que são as panques, que são as plantas alimentícias não convencionais. Traduzindo para muita gente, é erva daninha. Mas aqui a gente come e tem um valor nutritivo muito grande. Essa aqui, por exemplo, é a hora pronobis, né Humberto? Ela é conhecida como a carne dos pobres? Também. Ela tem um valor nutricional, um valor proteico tão alto quanto o espinafre ou folhas que lembram até a carne. Agora tudo o que foi colhido vai virar um suco delicioso. Vamos para o bar do hotel entregar tudo para o Douglas. Couve, suco de limão, de laranja, gengibre, hortelã. Bate tudo, coa e... Ó, suquinho pronto. Faz sucesso, Douglas, suco com esses ingredientes da horta? Muito sucesso, principalmente porque ele é um suco que ajuda tanto no nosso intestino e no nosso dia a dia mesmo. Então é um suco maravilhoso. Então para a gente fechar, né Humberto? A ideia da horta é para que todo mundo em casa também compartilhe. Tchim, tchim, né? Saúde. Nossa, Revana, que delícia. Gente, eu que sou mineira acredito muito nas plantas. E é muito saudável também, né? Você conhece a profissão de moto vaqueiro? É isso mesmo. A gente vai mostrar daqui a pouco para você um moto vaqueiro numa fazenda em Anápolis. Os vaqueiros estão trocando os cavalos por motos no manejo do gado lá no pasto. Eu mostro para você daqui a pouco. Olá, já voltamos com o nosso AgroRecord. Gente, a colheita de soja na região sudoeste do estado, em Rio Verde, está na fase final. Por causa da falta de chuva, o começo da produção passou por um período de turbulência e só foi melhorar quase na metade da safra. Segundo o vice-presidente do Sindicato Rural, no começo a colheita passou por um período de turbulência. A safra sofreu muito no começo por atividades baixas, né? 3 mil quilos, 2 mil e 900 quilos e depois, quando a gente pegou 30, 40, 50% da soja colhida, a produtividade aumentou bastante. 4 mil, 4 mil e 600. Na média, a gente deve fechar com 3 mil e 500 quilos por hectare. A primeira safra de soja foi a que mais sofreu devido às mudanças climáticas. Por isso, a produtividade ficou abaixo dos 3 mil quilos, o que dificilmente dá para o produtor obter lucro. Além do tempo, as más condições das estradas têm preocupado os produtores, pois acaba influenciando no valor final do grão. Quanto pior é essa estrada, mais difícil é o transporte, mais caro o caminhoneiro cobra. Porque tem mais dificuldade de transportar, o caminhão quebra, atola, tomba caminhão, você tem acidente, né? Isso tudo vai no preço. Mesmo diante desses obstáculos, o produtor tem o que comemorar. Segundo o Enio Fernandes, nessa safra quase não foi detectada a presença da ferrugem asiática. Foi um dos anos que deu menos ferrugem na história de Rio Verde, mesmo com muita chuva depois no meio da safra, né? E faltou chuva no começo. E além disso, o produtor fez um trabalho muito bem feito, fez as aplicações preventivas, levou essas folhas para serem analisadas nos laboratórios e acompanhou de perto. Isso ajudou bastante a ter pouca ferrugem. Apesar da média esperada para esta safra ser um pouco menor do que a do ano passado, Rio Verde ainda deve se manter em destaque no cenário nacional e ajudar a alavancar o PIB do município. E agora é hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Para que o mercado da pecuária cresça, é preciso manter o rebanho livre de doenças. O Senar Goiás faz questão de atualizar os produtores sobre a vacinação do gado. Hoje nós vamos falar de afitosa e brucelose com o coordenador técnico do Senar Goiás, o Marcelo Penha. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Obrigado. Marcelo, quais são as mudanças na vacinação dessas duas doenças nessa etapa que deve ser feita agora até o dia 31 de maio? Então, a maior novidade aí é a vacina afitosa saindo de 5 ml e indo para 2. Isso aconteceu devido a um fato de exportação para os Estados Unidos e onde teve abscesso, então vai melhorar essa questão. E o mês, né, maio, e a brucelose foi a mudança, na verdade, é a questão que tem que vacinar animais de 3 a 8 meses fêmeas. Certo. Como é que o Senar Goiás trabalha junto com esses produtores para que eles cumpram esse calendário de vacinação certinho? O Senar Goiás atua fortemente nessa parte da sanidade. Nós temos três treinamentos, bovenicultura vacinação, bovenicultura de corte e bovenicultura de leite. E temos um treinamento também que ensina o produtor a trabalhar com a questão da declaração da vacina junto do site da Agrodefesa e também a emissão da GTA. Certo. O pecuarista que não vacinar o gado, ele pode ficar, inclusive, impedido de vender os animais e a gente quer saber em que casos ele pode ser multado também. O produtor goiano, ele é muito responsável e profissional e cada dia ele evolui mais nessa questão. E nós, só para você ter uma ideia, nós temos um índice de 99,3% de vacinação da aftose. E a brucelose nós estamos caminhando e buscando essa questão também. Se ele não vacina, ele passa a ser multado pelo órgão de defesa e também com o seu cadastro bloqueado. Então, nesse sentido, ele não pode emitir a guia de transporte animal e, consequentemente, ele paralisa a sua produção dentro da propriedade. Então, é importante que ele faça isso, que é cumprir a legislação em relação à aftose e à brucelose. Certo. O Arcelo, os nossos produtores, os nossos pecuaristas, eles estão engajados? Olha, desde quando a gente começou a trabalhar fortemente nas exportações de gado para os mercados mais exigentes, eles têm cumprido isso a finco com a importância da produção. E ele mesmo busca ser cada dia melhor. Então, é importante que aquele que não esteja fazendo isso e esteja fora desse compromisso, que passe a atender de forma coerente aquilo que está cumprindo, que está observado na legislação. Então, que ele faça o cumprimento dessas etapas. É aí que entra o Senar como um grande apoio para esse pecuarista, né? Sempre. Em todo o município, junto aos sindicatos rurais, você pode acessar o Senar Goiás. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Esse foi o Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nós vamos mostrar agora uma fazenda em Anápolis que usa moto vaqueiros, lá no manejo do gado, lá no pasto. As motos substituem os cavalos nessa tarefa. A repórter Mônica Vieira foi ver de perto como é que funciona esse trabalho. Vamos ver. Nessa fazenda, a 80 quilômetros de Goiânia, a criação é de vaca leiteira. Mas um pequeno detalhe, a diferencia das tradicionais. São 1.200 vacas, ordenhadas duas vezes por dia. O manejo tradicional, a cavalo ou com a ajuda de cães, seria possível, mas trabalhoso. Foi por isso que os administradores, desde a fundação aqui da fazenda, eles utilizam a moto. A fazenda aqui, ela foi fundada em 2009 por um grupo de investidor da Nova Zelândia. E na Nova Zelândia, o uso de moto já é há várias décadas. Então, quando vieram para cá, não se cogitou outra alternativa a não ser a moto. E essa economia que a moto faz, ela faz economia na parte financeira ou mais de tempo? Eu acredito que os dois, mas mais é o tempo. Realmente é a praticidade da moto em uma fazenda de gado de leite. Aqui as cercas são todas eletrificadas. Então, a moto você consegue passar por cima, enquanto que um cavalo, outra coisa, você teria que parar, abrir porteira. Então, a praticidade da moto em uma fazenda de gado de leite é muito grande. Do pasto, ele mostra o caminho e elas, obedientes, vão de um a uma para o local da ordenha. Parece ser um trabalho fácil, mas requer habilidade e paciência. Até a forma de acelerar a moto, por exemplo, precisa ser dosada. Tento fazer o mínimo possível de barulho, de ficar acelerando, mas mesmo é assobiando, falando com elas. Aceleração mesmo, não. Muito ruim. E mesmo com a moto, às vezes elas empacam? Sim. Sim, elas, mesmo com a moto, às vezes elas empacam por causa que, devido a algum obstáculo, igual a estrada com muita pedra, alguma coisa assim, é o cansaço devido delas, alguma cãibra. Gesiel gosta do que faz, mas explica que existem obstáculos. Para ele, o pior momento é se deparar no piquete com uma vaca nervosa. Tem que ter muita paciência, muita cautela com elas, para não prejudicar elas e a gente mesmo também. Porque se estressar elas muito, elas podem vir para cima da gente, derrubar a gente com a moto, alguma coisa assim pode acontecer. A segurança é levada a sério. Os três motovaqueiros da fazenda trabalham com capacetes. Afinal, todo cuidado é pouco. Um dos pré-requisitos na escolha do modelo da moto é a altura. Por isso, as que são usadas em trilhas são as indicadas. Aqui é uma região que chove muito, então você anda no meio dos passos, a lama. Então a moto de trilha é importante. O salário de um motovaqueiro varia de mil a dois mil e quinhentos reais, mas para se dar bem mesmo na profissão, é preciso respeitar os animais. Eu gosto, muito bom. Mexer com um animal é muito bom. Muito bom trabalhar com os animais, a gente tem esse amor mesmo, né? Essa é a melhor hora. Eu gosto muito porque a gente mostra para você agora as oportunidades para você se qualificar para o mercado de trabalho. É hora da nossa agenda desta semana. Tem curso do Senar lá em São Francisco de Goiás, curso de fruticultura específico para banana. Dia 21 até o dia 23, as inscrições estão abertas. E se você estiver interessado, pode procurar o Sindicato Rural aí de São Francisco de Goiás. Tem também curso no Senar de Trindade, manejo de pastagens. Do dia 20 até o dia 22, inscrições estão abertas. É só procurar o Sindicato Rural aí de Trindade. E por último, tem um curso aqui lá no Senar de Séries de Administração Rural, Planejamento e Organização. Dois dias, bem rápido, as inscrições estão abertas. Ou tem mais informações lá no Sindicato Rural de Séries também. E outros cursos para você que estiver interessado lá no site sistemafaeg.com.br. Essa semana tem a quarta Expo PEC em Porangatu. A feira tem o apoio do Senar Goiás, terá exposição de equipamentos e tecnologias voltadas para o desenvolvimento da pecuária. Cursos, treinamentos, palestras e debates com especialistas. A Expo PEC é no Parque de Exposições de Porangatu. Não paga nada para entrar, viu? Adoraria ir lá, Vi. No próximo bloco, nós vamos mostrar a produção de grão de bico no município de Cristalina. O grão de bico é rico em proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, mas ainda é pouco consumido pelos brasileiros por causa do preço alto. Eu te mostro já já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Gente, essa semana nós recebemos um vídeo aqui de uma super discussão. Uma discussão muito séria que eu quero mostrar para você aqui agora. Discussão de pecuarista, olha só. Ai, meu Deus, será que é boi? Desmaiou. A discussão foi tão séria que ele desmaiou. Tudo por causa daquele animal que está lá em cima. Olha lá, ele lá. E aí, o que é que você acha? Será que é boi ou será que é vaca? Mande a sua opinião aqui para a gente no WhatsApp. Na próxima semana, eu conto para você aqui se é boi ou se é vaca. O que você acha? Eu quero saber. Você que está assistindo a gente agora, também pode sugerir pautas e enviar vídeos para a gente e dizer se é boi ou se é vaca. No 982-22-0018. Quem sabe você não aparece aqui, viu? Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Aproveite e se inscreva. E você também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. Meu sonho que você, produtor, mande para a gente aqui como é que está a sua colheita aí. Manda no nosso WhatsApp que a nossa equipe vai aí para fazer uma matéria com você e você vai aparecer aqui no Agro Record. Gente, essa semana, eu e a minha equipe, nós fomos no município de Cristalina para mostrar a produção de grão de bico. Você já comeu grão de bico? Ele é um super alimento. É rico em nutrientes, mas ainda é pouco consumido pelos brasileiros. Os produtores reclamam que vendem o grão por um preço muito baixo lá na lavoura. Mas para o consumidor final, o preço chega muito alto. A gente vai entender isso agora. O grão de bico é um super alimento, riquíssimo em proteínas, ácido fólico, fibras, vitaminas do complexo B e é recheado de muitos outros nutrientes. É utilizado para o preparo de diversos pratos salgados e até sobremesas. Porém, aqui no Brasil, ainda é pouco conhecido. O produtor de grãos, Osmar Arteaga, resolveu apostar na oleaginosa em 2008. Ele também faz experimentos na sua propriedade. Para o cultivo da planta, o clima precisa estar entre 14 e 45 graus. Para isso, ele usa uma estufa. Isso aqui é um campo experimental. Estamos simulando aqui uma condição tropical ao extremo. Você vê que o telado é de plástico, muito calor. E estamos aqui analisando 40 genótipos diferentes de grão de bico nessa situação que se assemelha com uma condição de campo, uma condição bem tropical. Aqui nós estamos em um extremo, uma condição extrema, tentando selecionar as plantas que suportam melhor essa condição. Você pode ver aqui que tem algumas que estão morrendo. Essas que estão normalmente morrendo não nos interessa. Queremos aquela planta que consegue suportar essa condição adversa. Aqui que você vai descobrir o que é o ideal para plantar na nossa região. Aqui eu vou conseguir selecionar materiais mais adaptados à nossa região. O que você encontrou até agora? A gente vê que tem umas que são mais altas e morre mais. Temos mais alta, morre mais planta. Suportam melhor a condição de temperatura alta e umidade alta. Porque aqui nós temos um microclima aqui dentro. Quantos grãos a gente consegue por vagem? Até três grãos. Até três. Mas a média é de um, dois, um, dois e a frequência maior é um. É um pouquinho em relação ao feijão que você está acostumado a plantar. É, mas é o tamanho, o peso do grão de bico é muito maior. Aqui você vê um grão de bico do tipo 10. Esse é o roxinho. É a flor roxa. Então a semente dele vai ser colorida. É muito diferente o cultivo do grão de bico com esses outros? Porque ele é um grão, é uma olhada de nota. Necessita uma certa especialidade. Uma especialidade, um domínio da produção. Mas a nível de produtor, a nível de fazenda, o produtor de feijão, o produtor de soja, o produtor de milho, não precisa de acrescentar nenhuma máquina a mais. Maquinário, nada disso. Nada, absolutamente nada. É o mesmo maquinário que ele tem, o mesmo adubo que ele usa para plantar milho, que ele usa para plantar feijão. Ele pode ser usado no grão de bico. A única diferença é que quando o produtor cultiva grão de bico no irrigado, o grão de bico consome menos água do que o feijão. O produtor conta uma curiosidade sobre o grão de bico. É que ele por si só já repele as pragas, porque emite uma espécie de ácido. Assim, o uso de defensivos é bem menor. Essa umidade é uma transpiração, é um suor, ela está transpirando. E isso é um ácido poderosíssimo, que inclusive na Índia e nos países fora é utilizado como remédio. Olha só! Cura várias doenças. E essa emissão desse ácido chega a controlar algum tipo de praga. Então é muito... Praga do grão de bico são as lagartas. Acredita-se que pela pilosidade da folha e também por esse ácido que a planta solta, esse suor da planta. Você vem aqui no campo do grão de bico, meio dia, e aí é que ele transpira mesmo. Do plantio até a colheita, o período é de 120 dias. O custo de produção é regular. Osmar se prepara agora para plantar novamente. Osmar, custo de produção? No cultivo de segunda safra, algo em torno de uma tonelada de grão é suficiente para pagar o custo de produção. No sistema irrigado, chega a ser o dobro disso aí. Uma média de uma tonelada e meia por hectare e no irrigado, uma média de duas toneladas e meia. Eu acho que o problema que existe com relação ao grão de bico é muito fácil de se equacionar. É só querer. Não é aqui no campo? Não é no campo. Não é da porteira para dentro. O problema do grão de bico é da porteira para fora. O Brasil tem hoje cerca de 30 produtores que cultivam o grão de bico. Três deles em Goiás. Juntos, no ano passado, plantaram mais de 6 mil hectares. A produção só não foi maior pelas dificuldades do mercado. O preço pago ao produtor é X e para o consumidor na gôndola é 10 vezes mais. Então, esse desequilíbrio da parte comercial, se ele não for equacionado, eu acredito que cada vez mais vai se desestimular o cultivo do grão de bico do Brasil. O consumo é menor porque é muito caro. O grão de bico não tem necessidade de ser caro. Não tem necessidade do produtor vender grão de bico a R$ 2,50 e o consumidor pagar R$ 20,00 o quilo. Não tem porquê. É imoral. Políticas governamentais de Estado também devem ser implantadas com a cultura. Uma vez que é um alimento que pode, inclusive, compor a cesta básica, a merenda escolar, porque é muito saudável devido às características que o próprio grão tem, deveria ter incentivo. O Estado deveria facilitar o comércio do produto. No entanto, hoje pagamos 17% de imposto para circular a mercadoria dentro do Estado de Goiás e 12% quando a mercadoria é circulada para fora e praticamente zero quando se exporta. Desestimula? Desestimula muito, porque o mercado interno é muito importante para a cultura se firmar, para circular. A mercadoria tem que circular. Se a mercadoria não circula, você não vai ter consumo. Vendido por um preço que não atrai o consumidor final, o consumo é menor e, com isso, é necessário que a produção fique armazenada por mais tempo, de forma extremamente controlada em câmara fria. Na hora de plantar, não tem muito segredo, não é muito diferente das outras culturas que a gente vê por aqui. Mas na hora de armazenar e cuidar da semente, Osmar, aqui precisa ter mais rigor, né? Com certeza. A semente é um organismo vivo e, para sua conservação, temperaturas baixas e níveis de umidade relativa mais baixo, conserva com muito mais qualidade por mais tempo. Qual que é a temperatura que a gente tem aqui? Nós trabalhamos aqui com 12 graus de temperatura e 50% de umidade relativa. Essa parte aqui é uma parte extremamente importante e a Sara vai contar para a gente, porque ela que cuida disso, ela é especialista. Quando a gente fala em Goiás, em produção de grãos, a gente imagina tudo muito grande. Aqui a gente encontrou seis pessoas fazendo um trabalho manual. Sara, por que a gente aqui usa o trabalho manual? O serviço dessas mulheres hoje aqui é tirar principalmente pedras, porque imagina se chega no pacotinho uma pedra para a dona de casa cozinhar esse grão, né? Então a gente tem que selecionar esse grão para que ele saia daqui com essa qualidade. Sim, mas aqui é aquele tão grão bonito, a gente vê que tem pouca impureza, é mais o que você está falando mesmo, né? O principal problema dele está sendo pedra. Então quando a gente acompanha o beneficiamento e vê que tem esse risco físico, a gente tem que correr e trazer para a esteira para as mulheres selecionarem. E isso acaba que é uma geração de empregos também na região, né? Geração de empregos. É um controle de qualidade que traz geração de emprego, né? O que eu ouço delas é que elas estavam em casa paradas e isso aqui foi uma oportunidade. Aqui o controle de qualidade é rigoroso. Essa seleção manual do grão garante que o processo de qualidade, esse controle de qualidade, seja 100% para poder chegar no consumidor. Coisa que às vezes não acontece aqui na área de beneficiamento, né Sara? Isso. Não é todo produto que a gente encaminha para lá. Por isso que esse acompanhamento é extremamente necessário de todo o processo. É quando você percebe a presença de pedras, aí é obrigatório passar lá. Essa necessidade não acontece com todo o grão que chega aqui. Imagina tudo isso que tem aqui fosse passado por lá. Como é que é o seu controle aqui? É diário? Como é que você faz essa rotina aqui? Diário. E inclusive tem reposição das pilhas. Você vê que tem pilhas que estão com lonas porque está sendo feito o expurgo. O controle de praga é uma das principais preocupações dentro de um armazém. Então você controla a praga lá no campo, que são poucas, né? Estão poucas. E aqui dentro também você tem que ficar de olho nisso? Aqui principalmente. Porque se o grão, se tem uma praga aqui que pega num bag, ele vai contaminar todo o grão. E aí... Você pode perder tudo que você tem armazenado aqui. E esse é o grande problema da gente ter essa quantidade de grão armazenado. Enquanto não melhorar essa questão de preço lá no mercado, até chegar lá na ponta, que é o consumidor final, a gente vai ter que ter essa preocupação maior na hora de armazenar aqui. Sim. É diário. Então a frequência que a gente tem feito esse controle está sendo muito mais... Mais curta. Mais curta. Por isso. Pra garantir essa qualidade. Exatamente. Pra gente tentar manter esse grão aqui por muito mais tempo. Então cada lote a gente faz uma análise pra enviar. Então o que sai, ele sai com essa análise. Quer dizer então que o grão de bico, ele é um grão saúde desde a hora que ele vai lá pra terra até a hora de chegar lá no supermercado. Ele é sim. Ele é sim. E o nosso anseio é esse. É que brasileiros, eles conheçam o grão de bico. É um produto de extrema qualidade. E a gente tá aqui trabalhando pra que as pessoas conheçam e consumam. Que ele esteja tão presente quanto o nosso arroz e feijão. Ah, com certeza. A gente torce pra que isso mude, né? Porque o grão de bico é muito saudável. E pra mim, deveria estar inclusive no cardápio de merendas na escola. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.